Música Município de Laguna, no sul de Santa Catarina. É ali nas águas limpas do litoral que um espetáculo da natureza se transformou em patrimônio imaterial do Estado e também símbolo da boa convivência entre homens e animais. Música Desde 2016, Laguna é legalmente reconhecida como a capital nacional dos botos pescadores. Ano após ano, cerca de 25 botos repetem um comportamento peculiar, realizando uma espécie de pesca cooperativa com os pescadores artesanais da região. Os animais circulam no Canal da Barra, em busca de peixes para se alimentar, principalmente as tainhas. Eles costumam cercar os cardumes e conduzir os peixes na direção dos pescadores, que após um sinal dado pelos botos, jogam suas tarrafas. As tainhas que sobram são presas fáceis para os botos se alimentarem, e assim ambos, tanto o boto quanto o pescador, se beneficiam desta cooperação. Com o objetivo de promover ações de conscientização sobre a importância da espécie para o desenvolvimento cultural e econômico da região de Laguna, foi criado o Dia Estadual da Preservação do Boto Pescador. Comemorada anualmente em 25 de maio, a data é resultado de um projeto de lei proposto pelo deputado José Milton Schaeffer. Ele é uma marca cultural e turística, mais ainda de uma parceria do boto com os pescadores, o que cria toda uma história, uma semântica muito especial. Por isso, nós criamos aí uma data para que isso possa ser relembrado, com o objetivo de conscientizar a sociedade para a preservação do boto. Isso vem ocorrendo com muita competência na cidade de Laguna, mas mais do que isso, também divulgar isso para o resto do mundo. São poucas partes do mundo que tem esse boto e essa relação que ele tem com os pescadores. Ó pescador do Moles da Barra, é a hora da jogada, ó pescador...